O seu dia pode ser diferente hoje. Você já se perguntou como um simples obrigado, junto de um abraço, podem fazer toda a diferença? Boas ações mudam o dia e até a vida de uma pessoa. Pratique! Programa Sua Casa e Você. Oferecimento Pizzaria Babo Giovanni. 100 anos de tradição e qualidade no Brasil. Servindo você e sua família também em Cascavel. Rua Mato Grosso, número 1862, no centro. Bife à parmediana, nhoque da sorte todo dia 29 e aquela delícia de pizza. Babo Giovanni. Ligue e faça seu pedido em nosso delivery. 45 3035 1545. Você sabia que nem toda ferida bucal é uma afta? Sabia também que pequenas lesões bucais podem se transformar em um câncer de boca? Esse é um assunto que nos preocupa muito. É por isso que temos um compromisso com você que usa uma dentadura. Venha fazer uma avaliação em uma de nossas clínicas e tire essa preocupação da sua vida. Um grande abraço e eu espero por você. Um grande abraço e eu espero por você. Organon. Produtos para a organização. Casa das Banheiras. Especializada em banheiras de hidromassagem, spas e ofuros. São mais de 300 modelos e tamanhos à sua escolha. Venha e visite nosso showroom. São diversos modelos direto da fábrica para você. Vendas, instalação e assistência técnica. Casa das Banheiras. Avenida Carlos Gomes, 3420 Cascavel. Marmoraria Sonda, excelência em satisfação. Desde 1987, trabalhando com corte e polimento em mármores e granitos. A The Angeles Mega Store está pronta para deixar sua casa 20 vezes mais bonita. Venha conhecer os novos espaços temáticos, novo showroom e nossa nova decoração. Aproveite o Mega Tudo 20 ou 20. Você escolhe desconto de 20% à vista ou 20 pagamentos no preço da etiqueta. Móveis, colchões, estofados, poltronas clássicas ou modernas. Decorações, tapetes, banquetas, toalhas de banho e jogos de lençóis e muito mais. The Angeles Mega Store. Abra sua casa para a felicidade. Cascavel. Opções aqui no Organão é que não faltam. Aqui você encontra tudo para a sua cozinha de organização. Você encontra tudo para a sua sala para organizar. E sempre, claro, recebendo novidades. Os aramados estão com tudo para que você arrume sua cozinha. Invista na sua cozinha, deixe ela super organizada. Opções para guardar os seus alimentos também é que não faltam. Para você guardar e conservar. É isso mesmo. Aqui tem a opção dos potes herméticos, tanto no acrílico quanto no vidro. Isso é muito prático para você guardar em geladeira ou também para a linha seca de alimentos. Venha para cá e confira. O Organão é o que tem de melhor em organização na cidade. É chegada a primavera, você quer alegrar o seu lar, né? Então você quer montar uma mesa bem linda com bolos, com delícias, com brigadeiros. Então, olha só que lindas essas opções de boleiras. Serve também para colocar salgadinho. Então já pensou você montar uma mesa lindíssima com essas opções de boleira? Passeando aqui pela loja Organon, e a Nil, funcionária aqui da Organon, me lembrou que dia 15 de outubro é dia dos professores. E claro que você, que ama seu filho, quer agradar também quem cuida dele, quem ensina muita coisa para ele, né? Então aqui no Organon nós temos lembranças do dia dos professores a partir de 15 reais, que é o exemplo, que é o caso deste marcador de LED. Temos também as opções, esse daqui que é para você fazer a receita do dia, ou se não, para você escrever algum recado, para você não esquecer. Tem essa latinha aqui, são vários imãzinhos, para você colar na latinha ou na geladeira, enfim. Bem legal também. Então são lembranças para você presentear o professor. Então não perca tempo e venha para o Organon. Organon. Produtos para a organização. Você sabia que nem toda ferida bucal é uma afta? Sabia também que pequenas lesões bucais podem se transformar em um câncer de boca? Esse é um assunto que nos preocupa muito. É por isso que temos um compromisso com você que usa uma dentadura. Venha fazer uma avaliação em uma de nossas clínicas e tire essa preocupação da sua vida. Um grande abraço e eu espero por você. Outubro Rosa. Como não poderia ser diferente, a OralSim, especialista em implantes dentários, apoia essa campanha. É isso, Fran? É isso mesmo, Ju. Nessa campanha Outubro Rosa, nós da OralSim Implantes, estamos juntos contra o câncer. Então o paciente portador de prótese, seja ela a ponte, a prótese total, que tem alguma curiosidade, que faz uma autoavaliação, pós a escovação e vê que tem alguma lesão ou alguma coloração diferente, é muito importante estar vindo até a clínica para poder fazer um exame clínico e a gente poder estar diagnosticando. Dependendo da lesão, nós encaminhamos esse paciente para poder estar fazendo uma tomografia e assim indo mais a fundo a respeito para ter um diagnóstico mais correto. O câncer de boca é comum, Fran, em muitos pacientes? Infelizmente sim, Ju. Pacientes fumantes, pacientes que ficam muito expostos ao sol, tá? E muitos pacientes perguntam se a prótese causa câncer. Não é a prótese, é a lesão. Então, às vezes a prótese machuca em um devido lugar. Isso, doutora, é quando não está bem adaptada. Por isso é importantíssimo que procure uma clínica onde tenha todo esse respaldo, né? É isso mesmo, Ju. Então, o paciente que ele realiza uma prótese, como eu disse, seja ela total ou parcial, ela tem que estar bem adaptada, tem que existir a troca dela. Não adianta, o paciente deu o máximo cinco anos, ele tem que estar realizando a troca dessa prótese. Então, pra você que é portador de prótese dentária, venha e faça a sua avaliação, que é gratuita. É isso, Fran? Então, você paciente que deu o tempo de prótese, que encontrou algo diferente, alguma lesão, coloração, venha pra gente bater um papo e poder diagnosticar qual o problema. E se há um problema maior, a gente poder encaminhar. Você sabia que nem toda ferida bucal é uma afta? Sabia também que pequenas lesões bucais podem se transformar em um câncer de boca? Esse é um assunto que nos preocupa muito. É por isso que temos um compromisso com você que usa uma dentadura. Venha fazer uma avaliação em uma de nossas clínicas e tire essa preocupação da sua vida. Um grande abraço e eu espero por você! Mais uma belíssima residência executada pela Marmemoraria Sonda. Vamos falar hoje, então, de Lareira Sinara e vamos também descrever o que foi feito pela Marmemoraria Sonda nessa belíssima residência. Isso, Juliana. Mais uma obra Marmemoraria Sonda, onde nós colocamos uma lareira elétrica aqui, fizemos uma estante juntamente com a arquiteta. E nessa lareira, ela está em mármore crema marfil, onde clareia o ambiente, onde forma um conjunto onde a arquiteta planejou com muito carinho. Hoje em dia, é cada vez mais comum a gente ver as lareiras, né, Sinara? E tem algumas restrições de material para a lareira, né? Na realidade, as lareiras estão vindo muito sozinhas ou juntamente com uma estante como essa, né? Nos materiais, é a mesma indicação que a gente fala que é comum para as churrasqueiras. A incidência do calor, por menor que seja, ela existe, então é necessário um material que seja adequado a elas. Não usar um sarlison com a incidência do calor é uma das coisas que a gente sempre aconselha. Sinara, além dessa estante maravilhosa, vocês também executaram os trabalhos em pedras, em mármore e granito no banheiro, né? Juliana, hoje nós vemos que nós estamos em uma casa onde o conjunto dela fica muito bom, né? Então, as tendências das cores claras, a incidência da iluminação, tudo forma um conjunto onde que valoriza a pedra, os acabamentos, né? E lembrando sempre que estamos chegando numa época do ano aonde que as reformas estão finalizando, onde nós temos bastante procura por materiais. Lembramos, então, que é um tempo pequeno e que as pessoas se antecipem, guardem seu espaço na produção, porque a gente já está, Juliana, com uma produção já limitada. Então, pedimos aos nossos clientes que venham, conversam conosco, antecipem seus orçamentos para que não fiquem no final do ano sem a sua casa terminada. Aliás, ontem eu estive com o pessoal que você finalizou um trabalho, Sinara, e ele estava me relatando que você teve o melhor preço entre quatro marmorarias. É isso que a marmoraria é a sonda procura, né? Ter qualidade, ter qualidade no que faz, ter qualidade no corte e, principalmente, um preço muito bom. Isso, nós temos sempre procurado atender o nosso cliente de uma forma limpa, clara, onde que ele venha, se identifique com a empresa, escolha seu produto com calma, veja que nós temos um estoque bonito, com variedades e que você possa visualizar a tonalidade correta da pedra. Então, sempre que você precisar, a marmoraria sonda está à disposição, venha, faça uma visita e traga seu orçamento para nós. A marmoraria sonda, cada vez melhor, são 28 anos de mercado para fazer cada vez melhor para você, cliente. Então, venha até a marmoraria sonda, Sinara e o seu Ademar vão ter o maior prazer em lhe atender. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Marmoraria sonda, excelência em satisfação, desde 1987, trabalhando com corte e polimento em mármores e granitos. Oi, pessoal! Hoje estou aqui na Vitae e comigo está a Loíse. E hoje nós vamos esclarecer para você o que é a apneia do sono. A apneia nada mais é do que pequenas paradas respiratórias durante o sono. Existem vários motivos que têm a oclusão da entrada do ar para chegar até o pulmão. E isso faz com que você tenha uma diminuição da sua respiração. Você para por alguns segundinhos. Então, o que o corpo faz? Ele vai fazer com que você tenha micro despertares para você voltar a respirar novamente. E isso faz com que o teu sono fique muito desqualificado. Loíse, quais são os sintomas? O que as pessoas sentem quando têm apneia do sono? Existem muitos sintomas, Ju. O principal deles é o ronco. Não quer dizer que todas as pessoas que ronquem, elas tenham apneia do sono, mas uma grande porcentagem. Outros sintomas também que estão relacionados à apneia é irritabilidade, sonolência durante o dia, é hipertensão, está muito relacionada à apneia, entre outros sintomas. E quais são os exames que são realizados? O que a pessoa tem que procurar para saber se realmente ela tem apneia? O exame realizado para ter um diagnóstico de apneia é chamado de polisonografia. Quem realiza esse tipo de exame são médicos pneumologistas e médicos otorrinos. Luíse, como tudo na vida, quando não é tratado, tem riscos. Quais são os riscos da pessoa que não trata a apneia do sono? Os índices de infarto, do miocárdio, acidentes vasculares e também arritmias cardíacas têm se elevado bastante nesse tipo de paciente. Luíse, vocês trabalham com duas marcas desse tipo de aparelho para apneia, além de todos os acessórios, né? Exatamente, Ju. Nós possuímos aqui as duas melhores marcas de aparelho de CEPAP e BIPAP também, que são aparelhos da Respironix, que é da Philips e também da Rismed. Então, você está com esse probleminha ou você tem esse problema, procure um médico para que seja diagnosticado o seu problema e venha até a Vitae que com certeza a Luíse tem a melhor indicação para vocês. Ela vai estar passando agora o endereço e o telefone. Nosso telefone é 3040 3881, nosso endereço é Rua Curitiba, esquina com a Sousa Naves, logo após o Hospital Policlínica. O programa Sua Casa e Você, é claro, sempre buscaram novidades para passar para você no programa. E hoje estamos aqui na E5, na nova sede da E5. E quem vai falar comigo é o Gerson, o Gerson que é um dos proprietários da E5. Tudo bem, Gerson? Ótimo, tudo tranquilo, tudo ótimo. Gerson, vamos contar então um pouquinho da história da E5, quantos anos fazem que vocês estão no mercado? Perfeito. Então, a gente começou faz nove anos, começamos eu e o Felipe. A gente começou fazendo mais projetos, a parte mais de projeto, nada a princípio com obra, sabe? A gente começou mais fazendo parte de projetos e depois de um tempo a gente abriu uma construtora mesmo. A minha construtora e começaram a fazer bastante empreendimento, já começou logo com prédio, a gente começou fazendo alguns prédios aí, sabe? Nosso, fazendo obra de clientes. E com o tempo a gente acabou trabalhando, fazendo bons trabalhos, a gente acabou ampliando bastante a nossa equipe. E acabou entrando também, a gente fez uma empresa bem familiar, sabe? Eu e o Felipe a gente fez o seguinte, o meu irmão se formou em engenharia, a irmã deles se formou em engenharia no mesmo ano. Então, a gente acabou incorporando eles na nossa empresa e a gente acabou dando um percentual na nossa empresa para eles. Então, hoje nós somos em quatro, dois irmãos e dois irmãos. Então, a gente acabou fazendo uma empresa bem familiar, bem certa, que a gente gosta de se construir com qualidade. A gente tem um corpo, hoje, técnico muito grande. A gente fala, a gente trabalha com bastante engenharia. A gente acabou agora de contratar mais uma engenheira, então, assim, somos cinco engenheiros por uma demanda de obra boa. Temos inúmeros estagiários, sabe? Uma equipe de obra mesmo muito boa. Então, assim, praticamente dez anos aí de uma história bem legal, assim, que vem construindo bem familiar, bastante obra bem interessante. Gerson, desejo tudo de bom para você, para o seu irmão, para o Felipe, enfim, e que todos possam vir conhecer a E5 na engenharia. Com certeza. A gente convida todo mundo a vir conhecer, tomar um café conosco. A gente tem apartamentos aí para vender, a gente constrói, faz projetos, a gente faz na área de engenharia todo tipo de serviço. É isso aí, comigo está o Felipe, que é o outro sócio. Um dos quatro, é isso, Felipe? Isso. Eu, Gerson, a Fabiana e o Douglas, né? Que é um empreendimento familiar, como o Gerson já falou anteriormente. O Felipe agora vai estar falando um pouquinho da nova sede, claro, que ele tem que falar sobre isso. Porque, afinal, ficou maravilhosa a nova sede. Felipe, então, fala um pouquinho da sua felicidade de estar, acredito que seja a realização de um sonho. Isso, Gil. Na verdade, aqui, eu e o Gerson, desde que a gente começou a construtora, né? A gente pensou em incorporar a nossa sede, em fazer o nosso empreendimento da maneira que se adequasse com as nossas necessidades. Então, a gente trabalhou com a nossa sala, a sala do setor de projetos, a sala de reunião, depósitos atrais. Então, é uma obra que não é grande, mas é muito funcional. Felipe, então, vamos falar um pouquinho dos empreendimentos que a E5 possui aqui em Cascavel? Vamos, Ju. A gente tem... Hoje, nós estamos com o edifício Monte Rei. A entrega está programada para outubro do ano que vem. Ele é um empreendimento, um padrão alto. Tem apartamento de três quartos, dos quartos suítes. Tem apartamento de dois quartos, com uma suíte também. A área comum, nós temos brinquedoteca, academia, salão de festa. Ficou um edifício bem legal. O pessoal tem gostado bastante e, graças a Deus, as vendas estão sendo muito boas também. Eu desejo felicidades para vocês e que vocês possam realizar muitos projetos, que vocês possam estar edificando bastante obras aqui em Cascavel. Obrigado, Ju. Prestigiando a inauguração da nova sede da E5 Engenharia, está comigo Amanda Faleiro e Aline Matias, que vão deixar, claro, o seu depoimento para os meninos. Tudo bem? Tudo bem, Ju. Nós ficamos muito felizes em prestigiar o crescimento de toda a equipe. É uma sede maravilhosa, muito bonita, tem um espaço amplo para atender os clientes e nós ficamos realmente muito felizes com o sucesso da equipe. Que legal, né? Então, vamos parabenizá-los, né, Amanda? Vamos parabenizá-los. O espaço ficou lindo, eles mereciam. Com mais presença para receber os parceiros, os clientes. Um espaço bem confortável, com tudo que tem direito em uma empresa desse porte. E a Amanda e a Aline, que são parceiros da E5, né? Somos super parceiros. A gente trabalha bastante com eles, super responsáveis. Tem tudo para crescer ainda mais na cidade. Comigo está agora os dois irmãos que faltavam, que completam o quarteto familiar. A Fabiane e o Douglas, que vão estar fazendo um convite para que vocês venham até a E5. Para que conheçam um pouquinho mais o trabalho deles. Tudo bem, Douglas? Tudo bem. Que bom. Hoje estamos comemorando nossa nova sede, E5 Engenharia. Convidamos todos os telespectadores para vir tomar um café, conhecer melhor nosso trabalho. Nós mexemos com toda a parte de dinharia, parte de projetos, parte de execução de obras, parte de venda de imóveis. Então venham conhecer melhor nossa empresa, agora na nova sede, para melhor atender todo mundo. Estamos aqui para inovar no mercado imobiliário de Cascavel. E a Fafá, que vai dar o toque feminino, né? A Fafá que comanda esses homens todos, né? Coloca eles direitinho no lugar, né, Fafá? Tem que ter uma mulher para completar o quarteto. E eu vou dizer assim, mesmo que é 3 contra 1, meu voto é mais... Tem um peso um pouquinho maior, eu acho, para dar um toque bem mais feminino em todas as nossas decisões mesmo. E as edificações, eu não sei porquê. Eu sou mulher e eu acho que as edificações ficam muito mais charmosas quando tem um toque feminino. Quando tem um toque feminino, com certeza. Ali, entre nós quatro, eu sou a responsável pelo setor de projetos. Então, enquanto o Douglas fica na parte de execução de obras, eu fico na parte de execução de projetos. Então a gente consegue conciliar exatamente da maneira que o cliente quer, consegue dar o toque feminino, um toque mais delicado. Ao mesmo tempo que a gente consegue conciliar e abranger toda essa parte de execução. Fafá, então vamos convidar o pessoal para que venha até E5. Vamos passar o endereço, o telefone, faz o seu convite. Deixe o seu convite para o telespectador que está nos assistindo. Eu convido vocês, todos que estão começando a mexer na casa, vão começar a pensar agora já em bolar o seu próprio sonho. Convido a vir vocês aqui para tomar um café. Rua Vitória, 1827, no Aneva. Então pessoal, quero agradecer a vocês por ter acolhido o programa Sua Casa e Você. E que vocês possam ser muito felizes nessa nova sede. Muito obrigado, hein? Muito obrigado a todos. E venham conhecer a nossa empresa. Eu que agradeço. E volto ao convite para que todos venham conhecer a nossa nova sede agora. Obrigada. A The Angeles Mega Store está pronta para deixar sua casa 20 vezes mais bonita. Venha conhecer os novos espaços temáticos, novo showroom e nossa nova decoração. Aproveite o Mega Tudo 20 ou 20. Você escolhe desconto de 20% à vista ou 20 pagamentos no preço da etiqueta. Móveis, colchões, estofados, poltronas clássicas ou modernas, decorações, tapetes, banquetas, toalhas de banho e jogos de lençóis e muito mais. As decorações para que você deixe sua casa ainda mais linda não param de chegar aqui na Mega Store. São esses quadros lindíssimos que acabam de chegar. Há almofadas, tem tapetes e tudo isso em 20 ou 20. 20% de desconto à vista ou 20 vezes para você. Com a chegada do mês de setembro chega também a primavera. E às vezes você também quer dar uma garibada na sua casa. Quer dar uma repaginada. E para isso nós temos The Angeles Mega Store. Aqui você pode encontrar as flores artificiais, plantas artificiais para você dar um algo a mais à sua casa. Os quadros estão belíssimos, como eu já disse. As plantas estão lindíssimas. Tapetes também, almofadas. Aqui você vai ter dicas de como ornamentar os seus ambientes. Ou mesmo você chegar nos ambientes e vendo como ficou linda a Mega Store. E assim pode ficar a sua casa. Até mesmo você trocando as almofadas ou trocando simplesmente os quadros, os carpês. Dá uma vida nova para o seu lar. Então venha para a Mega Store e aprenda tudo isso. E ainda pague em 20% à vista ou 20 vezes no prazo. Isso mesmo, setembro é o mês do 20 ou 20. A The Angeles Mega Store está pronta para deixar sua casa 20 vezes mais bonita. Venha conhecer os novos espaços temáticos, novo showroom e nossa nova decoração. Aproveite o Mega Tudo 20 ou 20. Você escolhe desconto de 20% à vista ou 20 pagamentos no preço da etiqueta. Móveis, colchões, estofados, poltronas clássicas ou modernas, decorações, tapetes, banquetas, toalhas de banho e jogos de lençóis e muito mais. The Angeles Mega Store. Abra sua casa para a felicidade. Cascavel. Hoje estou num lugar inusitado para mostrar os spas da Aqua Vital e da Casa das Banheiras. E comigo está a designer, que é do grupo Realize, Michele Meyer. E ela vai falar sobre os clientes dela que estão optando por colocar spa e não mais piscina. É isso, Michele? Oi, Ju, tudo bem? Então, como você falou, já tiveram alguns clientes que nos procuraram para buscar uma piscina. E quando conheceram o nosso espaço da Aqua Vital e da Casa das Banheiras com esse spa maravilhoso, eles abandonaram a ideia da piscina e decidiram procurar um spa. O que é muito mais prático no caso do spa, né, Michele? Ele é mais prático, poupa tempo e também os benefícios com o spa atrás, a piscina não traz para você, né? A questão da hidromassagem e tudo mais. A questão também que dispensa também um piscineiro, no caso da piscina, né? Quando você tem um spa, você faz a imersão, que é a função da piscina, e tem muito mais benefícios, né? Ah, com certeza. Michele, como você me falou, tudo que tem aqui é para venda, né? Então, esse spa está aqui de demonstração, certo? Então, as pessoas podem vir visitar e saber como funciona para depois, posteriormente, até a Aqua Vital, é isso? Exatamente. O pessoal pode vir até aqui conhecer, esse é um dos modelos que tem expostos aqui no grupo, mas a gente tem os catálogos e também a gente pode estar indo com você até a Casa das Banheiras, Aqua Vital, para conhecer o restante da linha, né? Até mesmo no caso de uma ambientação, você faz essa ambientação do spa, tudo isso se o cliente precisar de uma assessoria? Com certeza. A gente está aqui exatamente para ajudar o cliente a colocar o spa dentro da sua casa. É isso aí, então procure para maiores informações, procure a Michele e vá também até a Casa das Banheiras ou passe aqui para conferir o spa que tem exposto aqui. Então, vamos lá. Casa das Banheiras São mais de 300 modelos e tamanhos a sua escolha. Venha e visite nosso showroom. São diversos modelos direto da fábrica para você. Vendas, instalação e assistência técnica. Casa das Banheiras, Avenida Carlos Gomes, 3420 Cascavel. Irene, ao longo do programa a gente vai estar falando cada vez de um protocolo que você faz aqui, de uma terapia que você faz aqui. E o que você escolheu para falar hoje, Irene? Hoje eu escolhi, Ju, o método Body Day, que é o método que a gente utiliza produtos ortomoleculares. Por que a gente usa esses produtos? Porque eles têm mais afinidades com o nosso corpo. Eles são ativos com mais afinidades, porque a gente já tem esses ativos no nosso corpo. E eu hoje escolhi a detox, que é a primeira sessão que a gente faz quando a gente traça um protocolo para uma cliente. Para quê? Para desintoxicar esse organismo, para colocar para fora todas as toxinas, os edemas, as retenções de líquido que essa pessoa tem durante a semana. Então, o legal é vir fazer uma sessão de detox para poder eliminar todas essas toxinas que estão no nosso organismo. Irene, então assim, o detox não é um processo que demora-se pouco. Ele demora um pouco mais do que os convencionais. Por quê? É, ele é bem demorado, né, Ju? É um protocolo demorado. Às vezes as clientes ficam meio desanimadas, né? Porque demora duas horas e tal. Mas é que tem um passo a passo todo que a gente tem que seguir para que o resultado seja positivo no final. Então, a gente vai usar um sabonete que tem um pouco de ácido glicólico, vai esfoliar esse corpo, né? Para quê? Porque a pele tem que estar limpa para receber os ativos. Porque quando você coloca um produto com ativos, essa pele tem que estar receptiva. Aí a gente vai colocar esses ativos no passo a passo, vai massagear, né, até absorção. Depois vai colocar uma argila, vai para a manta térmica, que tem que absorver esse calor. Para quê? Para que o ativo penetre com maior facilidade. Depois a pessoa vai para o banho e aí faz-se uma drenagem de corpo inteiro, que é onde vai realmente ter a resposta dos ativos que foram colocados. Irene, para que a pessoa, então, tenha um maior resultado no processo de emagrecimento, de desintoxicação, então você indica essa terapia primeiro, detox, uma sessão pelo menos de detox. Você pode fazer uma detox por semana, não tem problema. Você achou que está um pouquinho, né, o teu organismo não está respondendo bem a um tratamento que você está fazendo, faça uma sessão de detox, que você vai se sentir melhor. Então não tem contraindicação. Quer dizer, tem algumas contraindicações para quem tem problemas de saúde, né, porque a estética não é para quem é doente, é para quem é saudável, né. Irene, após feito, então, a sessão da detox, desse processo, qual é o próximo passo? Então, Ju, o próximo passo é assim, vai depender do que a pessoa precisa. Se a pessoa precisa de redução de medidas, se ela tem celulite, gordura localizada, se ela tem flacidez. Aí, dentro desse protocolo da Body Day, a gente tem 13 protocolos, cada um para um tipo de patologia. Aí, a gente vai fazer, através de uma avaliação prévia, né, a gente vai fazer essa avaliação e vai decidir qual é o melhor tratamento para cada paciente. E a gente vai desenvolver esse tratamento durante, ao longo de 8 a 10 sessões com esses produtos orto-moleculares. Então, a pessoa tem que vir aqui, faz a avaliação, que a avaliação é gratuita, né, Irene. Aí, você vai analisar qual é o caso dela, qual é o processo que ela é mais indicado para aquele biotipo. Isso mesmo, Ju, é isso aí. Então, para quem quiser procurar, é a Irene, né, Mãos de Fada, que eu sempre falo. Então, a Lotus Estética fica aqui no Dei Saúde, mas ela vai estar passando o endereço certinho para vocês e telefone. É isso aí, Ju. Eu estou aqui na Rua Minas Gerais, no edifício Dei Saúde, sala 310, tá? O telefone é o 3035-6035. Estou aqui à disposição. Eu estou aqui no Dei Saúde. Olá! A dica de hoje é como deixar o seu banheiro com cara de lavabo. Um lavabo é caracterizado com um banheiro pequeno, que possui apenas a bacia sanitária e lavatório. E já um banheiro convencional possui o box para banho. Mas existem alguns truques de como deixar o seu banheiro com a cara mais requintada, como se fosse um lavabo. Nós podemos esconder o box do chuveiro, por exemplo, levando o vidro até o teto. Se o banheiro tem um pé direito bem elevado, pode-se rebaixar de gesso a área do box, para termos um acabamento mais especial. Além de trabalhar com película ou vidro jateado, espelhado, assim, ao entrar no ambiente, não terá a visão do chuveiro. Outra dica é eliminar o excesso de revestimentos. Com exceção da área do box do chuveiro, não é necessário revestir o banheiro inteiro. A parede oposta do vaso sanitário, por exemplo, pode ser aplicada uma cor interessante ou até mesmo um papel de parede lavável. Podemos também fugir dos balcões convencionais e utilizar uma pia de chão, bastante em alta. Quadrinhos e molduras também são uma ótima pedida. Então, não tem desculpa. É possível, sim, fazer um banheiro totalmente diferenciado e requintado, mesmo com as configurações tradicionais. Espero que tenham gostado e até a próxima! A mais de 55 anos, Amazote vem construindo uma história de sucesso em gravar. Amado, cidade localizada na Serra Gaúcha. Nossa experiência ao longo dos anos tem nos ensinado que, para atuar num segmento tão competitivo, é preciso ter capacidade e visão de mercado. Para se adaptar aos estilos de morar das pessoas, as tendências que mudam de acordo com o tempo, a evolução do design e de novas tecnologias. Acompanhar esses fatores é atentar ao que o cliente deseja, trazendo esses elementos para todas as coleções, oferecendo produtos com design clássico, moderno, casual ou contemporâneo, e também possibilitando a personalização de móveis atemporais de alto valor percebido, proporcionando harmonia, charme e elegância nos ambientes que nossos produtos compõem. O desenvolvimento de produtos na Amazote é feito através de pesquisas em feiras nacionais e internacionais, que apresentam as tendências do mercado mundial, tanto para o setor moveleiro quanto para a moda, definindo os padrões, cores e estampas empregados nos tecidos e materiais utilizados nos produtos da marca. Com estas informações, os designers da Amazote desenvolvem coleções usando materiais selecionados e sustentáveis, que trarão beleza e valor a todas as peças. O sistema de produção da Amazote é fundamentado na qualificação das pessoas, na tecnologia das máquinas e equipamentos, na seleção dos materiais e na riqueza de detalhes de cada um dos mais de 20 inigualáveis e primorosos acabamentos, feitos com primor pelas mãos de colaboradores altamente qualificados, tornando nossas peças verdadeiros objetos de desejo e mantendo a filosofia de sustentabilidade de nossos produtos. Na área corporativa, a Amazote vem atuando no segmento de hotéis, bares, restaurantes e também na área residencial, executando projetos dentro dos mais variados estilos propostos pelos arquitetos parceiros. Amazote. Objeto de estima. Organon. Produtos para organização. Casa das Banheiras, especializada em banheiras de hidromassagem, spas e ofuros. São mais de 300 modelos e tamanhos à sua escolha. Venha e visite nosso showroom. São diversos modelos direto da fábrica para você. Vendas, instalação e assistência técnica. Casa das Banheiras, Avenida Carlos Gomes, 3420 Cascavel. Marmoraria Sonda, excelência em satisfação. Desde 1987, trabalhando com corte e polimento em mármores e granitos. A The Angeles Mega Store está pronta para deixar sua casa 20 vezes mais bonita. Venha conhecer os novos espaços temáticos, novo showroom e nossa nova decoração. Aproveite o Mega Tudo 20 ou 20. Você escolhe desconto de 20% à vista ou 20 pagamentos no preço da etiqueta. Móveis, colchões, estofados, poltronas clássicas ou modernas. Decorações, tapetes, banquetas, toalhas de banho e jogos de lençóis e muito mais. The Angeles Mega Store. Abra sua casa para a felicidade. Cascavel. Você sabia que nem toda ferida bucal é uma afta? Sabia também que pequenas lesões bucais podem se transformar em um câncer de boca? Esse é um assunto que nos preocupa muito. É por isso que temos um compromisso com você que usa uma dentadura. Venha fazer uma avaliação em uma de nossas clínicas e tire essa preocupação da sua vida. Um grande abraço e eu espero por você. Programa Sua Casa e Você. Oferecimento. Pizzaria Babo Giovanni. 100 anos de tradição e qualidade no Brasil. Servindo você e sua família também em Cascavel. Rua Mato Grosso, número 1862, no centro. Bife à parmediana. Nhoque da sorte, todo dia 29. E aquela delícia de pizza. Babo Giovanni. Ligue e faça seu pedido em nosso delivery. 45 3035 1545. O seu dia pode ser diferente hoje. Você já se perguntou como um simples obrigado, junto de um abraço, podem fazer toda a diferença? Boas ações mudam o dia e até a vida de uma pessoa. Pratique. Tchau. Proteção. E até a foi? 5, 7 e, 2p.